Os casos de furtos cresceram 20% no ano passado no estado e existe a previsão de que este ano ocorra uma nova alta. E nesta época do ano, quando muita gente viaja, os imóveis ficam na mira dos bandidos. E aí é importante ainda mais atenção. É cada vez mais comum encontrar casas que parecem fortalezas de tanta segurança. São muros altos com concertinas, cercas elétricas e câmeras de monitoramento. Este casal adotou essa medida para se sentir mais seguro. A gente não tem segurança hoje, né? Então se não tiver um bom monitoramento, a gente não sai de casa tranquilo, né? Não tem como você ficar seguro sabendo como está lá fora. Cautela justificada pela estatística. No estado de São Paulo, os casos de furtos estão em alta. No ano passado, cresceu 20% em comparação com 2020. Em 2022, só entre janeiro e novembro, já foram registrados 469.488, praticamente a mesma quantidade do ano passado inteiro. Essa tendência de aumento de casos de furtos reforça ainda mais a importância de tomar cuidados para evitar se tornar mais uma vítima desses criminosos. Ainda mais nessa época do ano que muita gente costuma viajar e deixar a casa vazia. Segundo a polícia militar, os furtos são crimes de oportunidade. Por isso, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. Não deixar muito evidente que você vai realizar uma viagem, vai deixar a casa sozinha. Por exemplo, você colocar uma corrente grande com o cadeado voltado para o exterior, né? Para a rua. Então, a pessoa vai passar ali, ela vai ver que quem trancou aquilo ali estava do lado de fora e quem está do lado de dentro não tem condições de fechar ou abrir aquela porta. Então, isso está indicando. Outro detalhe importante são os panfletos, né? Muitos panfletos são jogados na garagem. Então, assim, quando não tem ninguém em casa, a gente verifica que tem muito panfleto jogado, sujeira, na garagem. E o marginal, ele já sabe disso. Então, ele já vai aproveitar essa oportunidade para subtrair o bem. Outras dicas também podem ajudar a proteger a casa. Reforçar as fechaduras, suspender entregas de jornais e revistas, avisar um vizinho de confiança sobre a viagem, investir em segurança monitorada, não deixar luzes acesas o tempo todo e orientar um vizinho para chamar a polícia em caso de alguma suspeita. Com muitas famílias viajando, o Tiago, que é dono de uma empresa de monitoramento, registrou aumento de vendas, principalmente de clientes, querendo instalar sistemas de proteção nas casas. A gente percebeu um aumento significativo, isso em 25%, a partir do terceiro trimestre desse ano. Então, a gente já tem os técnicos preparados para atender esses clientes que são necessitados.